O proprietário de uma revenda de carros na zona leste de Londrina tem passado dores de cabeça porque os criminosos ficam tentando invadir para furtar a loja dele. Já é a quarta vez que isso acontece e a nossa equipe foi lá conversar com esse empresário. Nas imagens é possível ver as duas tentativas de arrombamento em uma revenda de veículos localizada na Avenida Celso Garcia Cid, que fica na Vila Cian, na zona leste da cidade. Na primeira vez, um rapaz tenta arrombar o cadeado da porta de vidro com a chave fenda, porém não consegue e desiste. Cerca de duas horas depois, um homem, que aparenta ser uma pessoa em situação de rua, chega, olha e também tentou arrombar o estabelecimento comercial, mas sem sucesso, sai do local antes da chegada de um segurança. Como essa foi a quarta vez que tentaram invadir a loja que revende carros, o que o proprietário fez? Ao invés de colocar um segurança entrando aqui às 10 horas da noite, ele antecipou para depois às 18 horas, para evitar assim certos desconfortos como os que vêm ocorrendo nos últimos tempos. A gente tem em guarda todos os dias aí, porém é um horário específico e a gente vai antecipar um pouquinho que a gente achava que até às 10 da noite aí não tinha risco, né? E a gente percebeu agora que tem o risco sim, eles não estão nem aí com movimento, né? Se quebra um vidro desse aí é um absurdo de cara, então acaba ficando o prejuízo, mais o prejuízo deles quebrarem do que o que eles vão levar, que quase não conseguem levar nada, né?